E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Eusk9, estamos aqui pra jogar mais uma partida de GRID 2. E vamos aqui continuar a nossa carreira. Ok, salvamento automático, vamos lá. Jogar um GRID OF RACING. Carro e a licença percorrida, 60,8km. Deu jogatina depois e abriu um carro aí pra mim. Na verdade parece que você não ligou pra dois carros. Muito bem, cachorro. Você tem uma grande jornada pela frente. Veja o que consegue fazer. Olha aí, olha que beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui nos veículos. Então pessoal, eu tenho esse Nissan Z, Nissan Z versão STT. Esse carro é muito like. Tenho o Nissan Silvia. Olha ele entrando. Saiu o Nissan Z. Cadê o Silvia? Beleza, que bonito. Que carrão do caraca. Spec R Aero. Tenho... Olha aí. Alfa Romeo doido. Eu pensei que era um Pontiac, mas depois que eu vi ali o simbolo do Alfa Romeo, não tinha nem visto esse carro ainda. Dá uma olhada aqui nele aqui. Cara velho, que carro é esse mano. Olha isso. Compacto, bem legal. Dá pra gente usar ele em algumas corridas. Vou mudar de veículo pra ver os outros. E tenho o Ford Mustang Match 1 Twister especial. O Ford Mustang, né? O mais antiguinho. Ele sai muito de traseira esse carro velho. O único defeito dele é esse. Ele sai muito de traseira. Entendeu? Mas é um carrão. Um carro muito bonito. Olha aí ó. Antiguinho mas tunado. Ficou bem legal. Vamos mudar de veículo. Tenho que dar uma olhada aqui. Veja só. Isso aí tem uma velocidade máxima ali. E pá. É basicamente. Ele tem a tração dele é mais forte né. Do que o Alfa Romeo. Do que o Nissan Silvia. E também o Nissan Z. Mas o Nissan Z é muito legal velho. Eu gostei muito. Ele tem uma frente parecida com um carro no Super. Uma Ferrari sei lá. E o lado que diriza é no lado direito cara. Olha aí ó. Carro muito legal. Muito legal mesmo. Bem feito aí. Vamos deixar esse carrão aí mesmo. Vou deixar ele branco. Não vou sair não. Vou botar uma corridinha aqui pra gente jogar aqui. Carreira né. Vamos lá. Vamos pegar aqui. É promocional. Vamos que vamos. 10 mil doletas. 3 voltas. Vamos que vamos. 10 mil fãs. E eu vou ter que ir com o Dodge. Dodge Challenger. O famoso dojão americano. Deixa eu ver aqui também. Olha aí ó. Vamos lá. Vamos lá com ele. Vamos com o Dodge Challenger. Vamos lá com ele. Vamos com o Dodge Challenger. Vamos lá 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 com o Dodge Challenger. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá com o Dodge Challenger. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso é muito, de traseira Sai! Pega brincadeira Se voa ela fica por aqui mesmo, se foda Não é nem cara Fodi já, vai parar do carro Prazer louco Mas capota mais no deca Vai começar a traseira bonita Dodge Charles tem uma potência gigantesca A merda toda é que ele se é múltiplo e traseira Isso é foda Tô ganhando alguns pontos aí O carro tá um pouco machucado mas muito bom Tô ligado Tô ligado Tô ligado Bora meu velho Tô ligado Tô ligado Tô ligado Tô ligado Tô ligado Tô ligado Você tem um bom ritmo de ultrapassagens Continue assim Tô ligado Foda com a minha vida né negão Eu fui botar de lado pra me fechar esse negócio Que falta é essa? O que é que vamos aqui com o nosso Dodge Challenger? E o sangue, caso era correto. Acha só de ruim, seu porra. Acha que dá uma pata por pata, que poeira, porra. Eita, a batida da porra lá na frente. Não tem culpa. Esse filho da puta aqui. Nem pra ver onde é que tá indo, ele sabe olhar. Você não tem medo de ultrapassar, muito bem. Ah, vai, vou ter medo de ultrapassar com o Dodge Challenger. As porra das picape 4x4 SUV. Vamos ver. Vamos que vamos, galera. Ainda tábua. Olha aqui que é a casa em gente. Ele sabe como defender a posição. Você precisa dar um jeito de encontrar um ponto de ultrapassagem. Olha que filha da puta querendo me girar, velho. É um PC chupão, velho. Acelera, 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 Jesus. Acelera. E agora feia. É aqui mesmo. O cara já comeu poeira. O cara do rosto. A gente tem que pro adjetivo. Um. Dois. Três. Ganhei. Ganhei, cara. Muito bem, amigão. Você triturou o objetivo. Obrigado. Fica tranquilo. Objetivos completados. Nada. Entendi. Carro durante a carreira. Seu desempenho trouxe todos os holofotes pra nós. Dê uma olhada no seu feed de notícias. Bem legal, né? Jogo bem like, pessoal. Pra quem gosta de correr aí, emoção. Já que a gente jogava Need for Speed, né? Olha lá, uma galera lá atrás. De boa, bem de boa mesmo. Eu com carangos desse na garagem eu tava feito. Então, galera. Eu só trouxe mais um vídeo aqui pra vocês. Né? De Grid 2. Vou trazer mais. Fazendo outras corridas e abrindo mais carros pra vocês. Mostrando as carangas que tem nesse jogo. Pessoal, dá uma força aí pro canal. Ajuda aí. Se inscreve aí no canal. Dá like. Comenta. Pede jogo aí. Pede o que vocês quiserem aí. Eu vou dar uma olhada. Se quiserem me adicionar nas redes sociais, já sabe. Tá tudo aí embaixo pra vocês adicionarem. Facebook, Twitter, essas coisas. Então, grande abraço do USK9. E fui. Amém. No! 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 Tá tudo aí!